O problema da milícia. Qual a dimensão disso? O que você acha importante falar sobre isso? Olha, lamentavelmente, eu fiz a CPI das milícias em 2008. Não foi fácil fazer, porque o que tinha de mais poderoso na Assembleia Legislativa naquele momento era o grupo de milicianos, inclusive. Eu só consigo fazer a CPI, porque um grupo de jornalistas de um jornal do Rio de Janeiro é barbaramente torturado ao fazer uma investigação de milícia, numa área de milícia, e aí a imprensa compra a pauta da milícia e a pressão externa sobre a Assembleia me faz aprovar. Senão não teria aprovado a CPI das milícias. É bom lembrar esses fatores externos no poder legislativo. Ao fazer a CPI das milícias, a gente conseguiu indiciar 225 pessoas, entre eles todos os líderes de milícia, entre eles deputados e vereadores. Foram todos presos. Então não foi uma CPI que terminou em pizza. Mas ali, Miriam, a gente fez inúmeras recomendações. São 58 recomendações. Essas recomendações vão ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional, e ao Poder Municipal. Essas recomendações nunca saíram do papel. Por isso as milícias cresceram. Hoje tem um percentual enorme da vida das pessoas que está submetido ao poder desses caras. A milícia é um grupo armado que domina territórios. Mas é importante explicar minimamente também, porque, como tem gente do Brasil inteiro assistindo, não necessariamente conhece ou domina isso que o Carioca, lamentavelmente, já se acostumou. São grupos armados. Uma parte considerável deles vinculados a agentes da segurança pública, da ativa e ex-agentes, que dominam o território e dominam todas as atividades econômicas desse território. Há uma produção de lucro muito grande. Dominam o transporte alternativo, dominam o entretenimento através do gatonete, que é, enfim, dominam a extorsão direta, que é a cobrança de taxa de segurança. Eu lhe protejo de mim mesmo, né? Que é assim que a gente caracterizou. Dominam a especulação imobiliária, fazem empréstimo e agiotagem. É uma produção de lucro muito grande. Se você não for na estrutura financeira da milícia, você não... A milícia tem uma estrutura de máfia. É o único grupo criminoso no Rio de Janeiro que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Eles têm o domínio eleitoral das regiões. Todo miliciano é dono de um centro social. São estados leiloados, né? Não são estados paralelos. São estados leiloados. Eles interessam também aos grandes governantes. Interessaram a muitos prefeitos, interessaram a muitos governadores. Por raiz eleitorais também. Porque são corrais eleitorais. Então é a relação de poder e segurança pública de novo, né?